A comemoração da independência do Brasil chegou mais cedo em Rio Claro Dezenas de pessoas se reuniram no Paço Municipal e acompanharam a solenidade que teve a participação de vários setores de segurança, como militares e atiradores de guerra Nós não poderíamos deixar, como sempre fizemos, o 7 de setembro, a independência do nosso país Isso é muito importante e a gente espera agora, nessa nova fase que o Brasil está vivendo que a gente consiga reconquistar, colocar a economia no eixo mais uma vez e o processo democrático que vem se consolidar cada vez mais no nosso país Para deixar viva essa história, o momento foi de unir gerações Crianças de escolas públicas apresentaram poemas, escritos especialmente para a ocasião Antes disso, veio muito estudo e estes pequenos mostram que fizeram a lição de casa Independência ou morte e a gente fez uma pesquisa que a professora falou e estava explicando tudo direitinho A gente fez uma pesquisa que a professora pediu, aí a gente fez uma pesquisa e todo mundo leu É um dia muito especial para comemorar a independência do Brasil